Música Vô milan 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 KITNÕI KOMBOSURT HÊ ZINDA YÊNSU MERE ZRORET HÊ Não há talipo já se acertou Não há talipo já se acertou Não há talipo já se acertou Coi perna, coi molet é Zinda Jesus, me desigualdade é Koi putra, na coi putra é Koi putra, na coi putra é Zinda Jesus, me desigualdade é Koi putra, na coi putra é Booli sekta, booli sekta Néhii mein pyaar us ka Booli sekta, néhii mein pyaar us ka Uske hatun mein, meri surat hai Uske hatun mein, meri surat Zinda Jesus, me desigualat hai Koi putra, na coi putra é Koi putra, na coi putra é Kese hooga Acer duma'aun mein Acer duma'aun mein Caisé houba Acer d'ua'á'o Meri duchmar Meri qadulet Meri duchmar Meri qadulet Sinda e'en Meri qadulet He Coi pit Na ooi mules Ha Hello No ooi mules Ha He Bajayīye zor da ar åtta yeعمwe Ooi mi wonen